Olá, inscritos do canal Doutor Biscoito. Aqui quem vos fala é o editor dele, sim, eu, a co... Tá, 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 mano, todo mundo já entendeu que você é editor Doutor Biscoito, você não precisa ficar falando isso toda hora. E eu estou aqui pra explicar o que vai se passar neste vídeo. Então venham, sigam meus bons. Este é mais um minigame survival super aleatório, onde P.K.Binho será o protegido, e Red e o taco aleatório serão os seguranças dele. E pra que seguranças, você deve estar se perguntando? Calma, moleque chato do c... Deixa eu explicar aqui, mano. Simplesmente porque terá um assassino atrás de Porquim BR. E aí que entra a graça. O assassino é nada mais, nada menos que... Doutor Biscoito. Sim, o nosso querido Rei das Pontes. O Todo-Poderoso que nunca dá rei de nenhum momento da sua vida. Ele mesmo. O dever desse assassino é, obviamente, eliminar o P.K.B. Mas pra isso terá que passar pelos seguranças super fortes... Não, eles não são super fortes. E agora se eu fosse explicar tudo o que vai acontecer, o vídeo perderia a graça. Então segura na pipoca, e a gente na sua cadeira... Fica deitado todo torto mesmo, você que vai lá no hospital. E venha com a gente deixar o seu like e assistir o vídeo. Sim, deixar o like. E depois assistir o vídeo. Deixou o aluxo? Ok, senhores, vocês estão prontos? Sim. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Olá, seguranças. Vocês estão bem? Não, ficou estranho porque parece que você... Parece que o início de um p****, né? Ok, senhores. Acho que os senhores estão prontos. Tenho aqui meus dois seguranças. E tenho aqui o assassino. Tem aqui, claro, eu. A minha skin de cantor. E me silã. É, é, é. Podemos começar? Podemos. Ah, não. A gente esqueceu de um bagulho. Esqueceu de um bagulho. Eu vou botar... Só uma pergunta. Eu vou esparar num lugar aleatório e vou ter que ir atrás de vocês? Provavelmente, né? Não, você vai ficar aqui por um minuto e aí começa. Ai, ai. Ele vai pegar até... Não, não, não. Só a espada. Só a espada. Nossa, velho. Eu com essa skin e essa armadura, eu estou muito do mal, velho. Sei lá. É bom a gente dar Keep Inventory? Sim, sim. Vocês todos podem dar Keep... Não. É. Vocês dão Keep Inventory. O biscoito é o único que não dá Keep Inventory. Ah, então... Eu só tenho uma vida aqui, quer ou não, né? Sim, o biscoito só tem uma vida. Vocês têm filhos infinitos. E eu também já tenho uma vida. É bom pegar carne? É bom pegar carne? Não, não, não. Você tem que pegar comida, né? Tem que pegar comida? E a gente? Pega ou não? Pega também comida. Não, não. Pegar do criativo. A gente vai ter que caçar também. Ah, beleza. É, ok, ok, senhores. Nós já estamos prontos. Nós estamos prontos agora. Sim, sim. E podemos começar? Um minuto de tolerância. Então, biscoito. Vá para a água, assassino de merda. Vai para a água. Vai, vai. Não é, cara. Só um minuto, um minuto. Eu virei esperar aqui vocês um minuto enquanto estou gravando essas lindas árvores. Ô, Kaique, você... Ô, seu animal. Kaique, você... Eu não posso pegar as coisas? Não, e isso ainda está com o machado. Então, todos prontos? Três, dois, um, valendo. Nossa, fez uma som de pancada. Estou aqui botando e vocês têm um minuto de tolerância. Tá, tá. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vamos lá, cadê ele? Ah, tá, tem. Estou esperando. A gente não pode perder ele de vista, né, velho? É, não é muito bom. Eu sou MC Lan novamente. Toma cuidado aí, galerinha. Estou esperando aqui um minuto cortadinho aqui, esperando vocês aí. O biscoito, ele acha, ele acha. E dialogar com a gente vai fazer com que a gente perca o objetivo, mano. Biscoito, eu sinto formar, mas... Não foi nem essa intenção, mas já que você deu essa ideia, não é uma sugestão ruim, sabe, velho? Ladrão, acho bom você continuar correndo, velho. Ladrão? Ah, tá. Meu Deus, já deu um minuto. Deu um minuto, deu um minuto, deu um minuto. Já posso ir correndo atrás de vocês, já para executar? Ah, já, já, só que tem um problema. Tem um animal aqui que a gente esqueceu no Guarapê. Ai, quem que eu sei... Nossa, olha pra quem que a pessoa está apontando ainda, velho. Olha que legal. Estou correndo atrás de vocês, rapaziada. Fiquei esperto. Mas que tipo de assassino avisa que está indo atrás da... Ai, meu Deus, o biscoito é muito burro. Não, relaxa, relaxa, eu estou safe. Ah, eu me estrelando. Ah, eu me sei falar nada. Estou caçando. Cadê o Caí? Caí, cadê você, Caí? Contenção, vocês estão na contenção, pelo amor de Deus. Eu estou na contenção, cara. Pô, se aparecer um cara de funerite aqui, velho. Vocês estão lá, né? Como, né? Tenho duas carnes, de porco cru. Cai, que use a cabeça, maluco. Faz um bagulho para queimar comida já, velho. Ô, Red, você está vendo a picareta na minha mão? Não. Ah, já vi na contenção. Exatamente, eu estou confiando no... Já estou vendo vocês já. Eu vi ali, olha. Ali, tem o cara ali, porra, 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 porra. Pegue a tábla, quebra-te-trablazou. Pega, 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 pega. Vai, 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 tenta pegar, tenta pegar, tenta pegar, tenta pegar, tenta pegar. Ah, não, 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 não. Ai, ele dá muito dano, ele dá muito dano. Corre, aí, vai, vai. Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. MC LAN, corre, MC LAN. MC LAN, corre. Ele está vindo atrás de mim, pode correr. Corre. MC LAN. O Kaique morreu sozinho. Morreu afogado, como assim, velho? Ah, o Kaique é muito... Afoguei ele. Eu acho que já separei vocês, já. Pior que isso é o problema, velho. Eu tô sozinho, seria interessante se alguém pôr essa linha e tal Entendo Nossa, a bússola tá apontando pra alguém interessante aqui, hein É? É Porquinho, eu tô chegando, porquinho Ai, não, 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 não Ai, morri, morri É pior que a minha bússola agora não tá apontando pro porquinho, velho Ah, mas... Não, não, ele falou que tava apontando pra mim, apontou pro Red Agora ele falou que não tá apontando pra mim, então vai apontando pra mim Ué É MC Lan, é MC Lan Ou eu, eu, eu Proteja-se, por favor, faça coisa Não, não, pode ficar tranquilo, caia o Stone Age aí Ele tá pegando hoje a pedra Mandar pra um, o Red manda pro outro Tá bom Mandar pra um e o Red manda pro outro, ok, né É Que, oh, que isso, canal de família, no Canal de família, maluco, cê tá falando Oh, cê fica falando toda hora que eu fico falando merda, tomar banho, porquinho Eu gostei de tomar banho Nossa, é, o cara ainda me chama de Fedore Nossa, ela é astimável As coisas tá ficando interessante aqui Uma varinha de pescar, esses agitados de boa? Ah, não, velho, ele começou Eu quero do PP, galera Eu gostei do Vitorio Eu gosto de jogar MC Lan Legal, legal Cê se sente bem? Me sinto, me sinto, me sinto Meu Deus Sério? Não, 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 não Sério? Sério? Sério, Sério, Red? Eu tentei pegar a linha de surpresa, mas não deu certo Oi, MC Lan, eu cheguei nas suas coordenadas que você tinha mandado É, vai agora pra essas coordenadas aqui, ó Caça o tesouro, caça o tesouro Nossa, o MC Lan, ele é um cara que... Pois é, ele é um cara que... Corre Correndo atrás dos seus sonhos, né Com certeza Ó, ó, só uma pergunta Você tá nessas construções aí? Ô, seu anima... Não, você, você... É muito burro, é muito... Sim, sim, porque o biscoito, ele não joga Minecraft há 17 anos, né, velho? Não joga, ele só joga para o PT, cara Tô chegando aí, tô chegando Tá sim, ele falou que tá chegando Então, para de chegar, cara Ninguém te vai convidar Que isso? Que isso? Me leva, Red? Por que eu não consigo te bater no barco? Você vai ficar aí, maluco O cara tá no meu barco, mano O cara tá no meu barco Você já parou pra perceber? Se ele entrasse no seu barco e continuasse, não falasse nada Ele ia chegar aqui E você... Fica na água aí, otário Fica na água aí, otário O cara tá no meu barco O cara tá no meu barco O Kaique, proteja o MC lá novamente, velho Com certeza Cadê? O Kaique, o Kaique Precisamos do Winnie de Irons Ok, ok Vou fazer a brava nesse dado momento Vou fazer a brava nesse dado momento A brava? A bravíssima Qual que é o seu objetivo que você não explicou ainda? Ah, eu tenho que pegar um olho do fim O MC lá tá... O MC lá diariamente Eu fiz uma coisa interessante aqui, velho Tá bom, já é nóis, tamo junto Eu posso falar, eu fiz uma cama e marquei meu spawn point mais perto Caralho Kaique, ó, nem roubo incêndo isso aqui, velho Ó, tá, é porque eu morro, se eu morrer a cama, tá bom Óbvio, muito interessante Eu preciso de isqueira, aquele bagulho que o pessoal usa pra fumar Nossa, MC lá, eu tô passando por dificuldades Sim, eu tô em si... Cara, se você tá full iron com dificuldades, eu tô zé empelado, ai meu Deus Gênio, mas por que... Gênio, nunca desacreditei, nunca desacreditei Ele tá aí? Não Calma, calma Ele tá... Ele tá... Ai, não, 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 não O MC LAN novamente, o Kaique defende o MC LAN Kaique, o Creeper, o Creeper O MC LAN, MC LAN, MC LAN Nossa, morreu, 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 morreu Ela acabou, acabou aqui Acabou, é Kaique, proteja o cara, proteja o cara, Kaique O MC LAN O MC LAN O MC LAN diariamente, o MC LAN diariamente, o MC LAN cotidiamente O Kaique morreu de queira... Nossa, agora eu lasco, agora, agora ela fala Relaxa, relaxa, eu tô perto Tenta fugir, Kaique Tenta fugir, MC LAN Tenta fugir, MC LAN O MC LAN diariamente, o MC LAN não adianta Bom, eu poderia continuar esse jogo Mano, ele tá subindo muito, velho O cara não para de subir, velho Eu vou subir lá e vou acabar com isso agora, velho Cansei Ah, não, velho Kaique, pelo amor de Deus, vem Kaique, pelo amor de Deus Eu tô chegando, cara Kaique, eu tô chegando Kaique, eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu não consegui fazer, Kaique, por favor O biscoito tá vindo O biscoito tá vindo O biscoito tá vindo É, um monte de queda Um biscoito Ai, cadê, cadê bloco Cara, eu vou usar obsidian Tá, subi É, bloco Bloco, bloco, bloco Cama também é bloco Cama também é bloco Cama também é bloco? Isso aqui, isso aqui também Isso aqui também Oh O biscoito é o homem dos blocos, né? Eu acho que ele não deixaria de pegar bloco Bastante bloco Mano, não Você não vai fazer isso, não O biscoito Cai aqui Ah, não O biscoito O biscoito? O biscoito? Você assistiu até aqui E não entendeu o que acabou de acontecer Calma, calma, calma Eu vou explicar aqui pra você O porquinho Barry estava em cima de uma torre E ele achou que pulando dela com o barco Ele ia sobreviver Então ele simplesmente pulou da torre com o barco É, tipo Simplesmente isso E o que vocês acham que aconteceu? Ele acabou com o vidro Eu pensei que o porquinho ia fazer uma ponte Eu pensei que ele ia fazer uma ponte Lá pro... Lá pro bagulho da vila, tá ligado? O que você fez? De onde você morreu? Ele morreu de queda Sim, mas como é que você caiu de lá? Mano, juro pra tu, velho Nossa Ô, Red, você foi insuportável aquela hora com o barco, hein, velho Meu Deus do céu, velho Ah, eu atrasei muito, pode falar Não, eu pensei Você não teria me visto se eu tivesse ficado na miúda lá no barco de boa? Ah, não Provavelmente não Porque eu vi passo atrás de mim E eu dei F5 Na hora que eu dei F5 eu falei Caraca, caraca Não, eu Obrigado.